A Rede Feminina de Combate ao Câncer, em parceria com a Prefeitura e outras entidades, segue com a programação do Outubro Rosa. Ontem à tarde, a palestra promovida pela Civa Mulher, com a enfermeira do Ambulatório de Mamografia da Secretaria de Saúde, levou informação a várias delas. Porque o câncer de mama, diferente do câncer de colo uterino, ele não tem como prevenir. Quando nós temos que detectar precocemente, porque quando a mulher se encontra com câncer, quando nós encontramos essa mulher, ela já está com a doença. Então, o que se pretende? Orientar as pessoas, tentar sensibilizar para que elas façam os exames de prevenção da doença, não prevenir que tenha doença, mas que ela se encontra em estágio muito avançado, que é o que está acontecendo no Brasil e no mundo. O câncer é detectado em fase avançada e a sobrevida da mulher fica com pouca qualidade. O câncer de mama é o segundo em número de mortes em todo o mundo e também em Araranguá. A enfermeira alerta, aqui na cidade, há muitos casos de câncer em mulheres jovens a partir dos 24 anos e, portanto, a importância de estar com os exames em dia e da prevenção. Posso detectar o câncer em fase inicial, porque daí a possibilidade de cura é muito alta. Existe a cura do câncer de mama desde que detectado precocemente. A aciva mulher apoia a causa. Em nome da aciva e representando o núcleo da aciva mulher aqui de Araranguá, nós buscamos a rede feminina, que já vem fazendo trabalho há 25 anos, então, para juntar forças mesmo por essa causa e pela necessidade, pelo relato que elas nos trouxeram, é algo que a gente realmente precisa muito chamar a atenção, movimentar e trabalhar a questão da necessidade da prevenção. Obrigado. 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 Obrigado.